O presidente Vladimir Putin assinalou o dia do defensor da pátria, Moscouvo, para assinalar as vitórias militares russas e homenagear os veteranos de guerra. Mas foi a queda do Império Soviético em 1991 que definiu a visão de Putin, diz Eduard Lucas, autor de A Nova Guerra Fria. Putin acredita que a Rússia foi enganada nos anos 90 e que a União Soviética foi humilhada e deposta pelo Ocidente, pelo que é a altura de recuperar o que perdeu em termos de estatuto e de território. Os líderes ocidentais dizem que essa visão está ensaiada na Ucrânia e acusam Putin de enviar tropas para além das fronteiras russas. Acusação desmentida pelo Kremlin. O Ocidente impôs sanções contra várias oligarquias próximas do líder russo, mas tem tido pouco efeito, diz Ben Judá, autor da biografia de Putin, Frágil Império. Isso apenas prova que já não há oligarquias. Há uma ditadura de Putin e pessoas que estão completamente dependentes dele, para a sua riqueza ou o papel na política russa. Judá diz que Putin acredita ser a única pessoa que pode liderar e fazer reviver a nação russa. Se o tiver que fazer através da guerra, irá fazê-lo. Se o tiver que conseguir fazer através de crescimento econômico, assim o fará. Se a única forma de conseguir for através do nacionalismo e do confronto com o acidente, Putin assim o fará. Vladimir Putin era oficial nos antigos serviços créditos soviéticos, o KGB, onde chegou a tenente coronel, o que o marcou permanentemente, diz Eduard Lucas. Ele retém a visão paranoica e pouco escrupulosa, símbolos do KGB. Depois aprendeu a gostar de estar na ribalta, deixou de estar na sombra para ser uma figura internacional. E desfruta tudo o que esta nova exposição lhe traz. Apesar da posição de ribalta, Putin admitiu numa entrevista em novembro último que tem poucos amigos. Sabe, por estranho que pareça, não me sinto só. Mas encontros, amigáveis, contactos, isso não tenho muito. Mesmo com pessoas que considero meus amigos. Vladimir, Vladimirovich, Putin. Uma tal Kandur é rara em Putin que procurou projetar uma imagem de masculinidade. Numa famosa foto de 2009, em que aparece a cavalgar sem camisa ou num vídeo de 2012, em que voou lá destas aves selvagens. Imagens que escondem seguranças, sustenta Ben Jodá. Putin é um homem muito só, muito infeliz, muito isolado, aterrado com decadência do seu físico. Um homem que sente grande pena dele próprio por ter que carregar a cruz da Rússia, por ter que confrontar todas essas forças. Os analistas dizem que tais complexidades são cruciais para compreender o homem por detrás do moderno Kremlin. Um presidente e um antigo espião, determinado a restaurar o poder e o orgulho russo a qualquer preço. Isso pode ser visual do outro por ter que tirar a fração. Por ter que tirar a fração? Obrigado.